DJM Diretamente é Restante Lafac Um salvão da maloca que não desmerece Esquece o suco e breta em qualquer lugar Suca pomba, seu leste, oeste, seu norte Baixado, forte abraço, vamos legalizar Legaliza, vamos curtir a brisa Ana trouxe, manda piando, salariça E avisa, GM na batida Hit, mano, e não vai nos hits periferia Se quer no menor brincar Foguete na mão dele Fazer a quebra parar O meu amor O meu amor, se o meu Deus quiser O meu Deus é o que não deu Mas não vou me apigar Não é minha, eu não sou você Cê acha feio Que os artigos de ouro e os plaquês Da onde vem, bebê? Cê acha feio Que a composição pede pra eu comer De quarto ela vem, vem, vem Cê acha que os artigos de ouro e os plaquês Da onde vem, bebê? Cê acha que a composição pede pra eu comer De quarto vem, 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 vem Chama, grama, fama Tô com umas gramas na beira da praia Boa de amanhã Chama, grama, fama Tô com umas gramas na beira da praia Boa de amanhã Tô me sentindo importante Nunca importado com banco de couro Um tempinho atrás Eu desacreditado Passava sufoco Sem chance de ter uma vida melhor Chutei o balde Acertei mais um som E sem maldade Despoza de mim Desde eu voava e ouvindo meu som Agora só quero curtir Viver o que tiver que viver Vai se animando, velho O jogo foi feito pra eles ganhar Mas quem falou que nós ia perder Todo meu corre pra me adiantar Vai resistir na favela a vencer Chama, grama, fama Tô com umas gramas na beira da praia Boa de amanhã Chama, grama, fama Tô com umas gramas na beira da praia Boa de amanhã Cê quer ouvir o menor brincar Com foguete na mão dele Vai fazer quebra a barata Que a loirinha de olho verde Venha se hipnotizar Que o casal que tá o meu Mas não vou me apegar Não é minha, não sou seu E de doze mola vou pisar no leve Veio lá de fora o Betinho buscou Pra pisar no puro era difícil Leque danada Lançava um camelô E meu doze mola troca marcha do bichão Desce, sobe, marcha Vou sair da Norte e da Leste Vou pro Capão Em todas quebradas Ai que saudade GM Ai que saudade Que eu tô Curtindo o pinhão Uma aglomeração Toma uma bala Amor Ai que saudade GM Ai que saudade Que eu tô Curtindo o pinhão Uma aglomeração Toma uma bala Amor Se quer meus menores Brincar Toma foguete Na mão dele Fazer a quebra parar E a loirinha Pode ver Venha se hipnotizar Com a razão que o drag deu Mas não vou me apegar Não é minha, não sou seu Cê acha o que? Dos artigos de ouro e os plaquê Da onde vem bebê? Ei, ei Cê acha o que? Que composição pede pra eu comer De quanto ela vem, vem, vem Cê acha o que? Os artigos de ouro e os plaquê Da onde vem bebê? Cê acha o que? Que composição pede pra eu te comer De quanto vem, 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 vem E ae, higuin funk insano Jogador caro Só lançamento avaliado em milhões GM LENRIB caused a quebra com todos That Broca Tribune Completion Tattoo